Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Manaus, aqui no Tropical Executivo Onde se encontra a Olímpio Carneiro Agência E hoje a gente vamos fazer um passeio do Museu do Seringal Vamos fazer um safari, conhecer um pouco do encontro das águas E a gente vamos fazer algumas imagens e mostrar para vocês E se você algum dia vir a Manaus, se quiser se hospedar aqui no Tropical Aqui se encontra a Olímpio Carneiro Turismo E ele pode proporcionar um dia maravilhoso para você De alguns passeios, de algumas atrações da região, beleza? Antes de mais nada eu vou pedir se você chegou no vídeo Se inscreve no vídeo, comenta aí alguma dúvida que você tiver, alguma coisa Se você quiser saber dos links dos passeios Tem o link aqui embaixo nas descrições também Deixa um joinha, um like E bora curtir essa aventura aqui em Manaus E fazer esse safari E ver a natureza aqui e a beleza aqui da Amazônia Beleza? Tenha um bom dia e bora Vamos curtir mais o dia aí E oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi 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 O O O Mãe, eu ia passar ali, olha que é na borda. Mãe, eu ia passar ali, olha que é isso. Então pessoal, estamos embarcando aqui a galera e agora vai se iniciar o safari amazônico aqui da Olímpio Carneiro aqui. E aí pessoal, já estamos gostando aí do início aí do barco aí do safari. Vamos lá, vamos iniciar o passeio aí do safari amazônico. E aí pessoal, agora a gente vai subir o rio aí de cerca de 2, 3, 2 anos aí até o hotel do Serigal. Aí vai mostrar pra vocês aí, não se tem de barco. E aí pessoal, estamos passando agora pela Praia da Lua e é uma praia que agora é que Tem época de seca, a margem dela desce, mas tá vendo um barranco lá em cima. Quando é época de chuva, a água do rio sobe até agora tem um barranco lá em cima. E aí essa praia desaparece, igual a praia de Santarém e de Alter do Chão. Olha só que bonita. E elas são dois pontos, tá vendo? Aqui e lá embaixo lá. Ó, bem legal pra prática de banho aqui em Manaus. Aí pessoal, estamos chegando no Museu do Seringal e ele relata um pouco do que foi vivido aqui da época dos seringueiros, dos coronéis. E aqui também foi feito o filme A Selva, onde se encontra todo o cenário do filme A Selva e relata o dia-a-dia dos seringueiros. Vamos ver aí o que nos aguarda sobre a história da época da... Eu não fiz, eu fui sem a fome. É, eu espero um pouquinho de amor. É, eu vi que a fome. Ah, entendeu? Aí você pega assim com ela, que cheirinho gostoso. Ah, que legal. Espera, filho. Vou pegar pra cima. Aí. Aí. ? Aí. É. Aí. Aqui tem algumas balinhas de frutas, de cupuaçu, de coco, que é regional daqui, ó. Pelo amor, tá bem. A gente tá aqui pra falar a respeito do seringal, né? Eu sou Gabriel, sou descendente de seringueiros, né, desse primeiro ciclo, saúde, do segundo ciclo, né, e inclusive de outros processos após o segundo ciclo, tá? A tradução traz à tona uma verdade bem complexa, né, a verdade do seringal. Todo mundo conhece a riqueza, os postais, né, os telegramas, o sacristão, né, o que é que seja. E aí, né, durante os períodos mais fortes, vinha alguém pra fazer o sacramento. A gente vai ter... Bem paradisíaco, né? Ó, pessoal, aqui é a casa de banho do filme... Esse aqui é um cenário, né, do filme A Selva. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho como que era o cenário da dona Inhainá, né? Dona Inhainá, aonde que era... Foi feita a cena do filme A Selva e aqui que ela tomava banho. Ó, com essa vista bem bonita aqui, ó. Olha que legal. Aí, pessoal, aí se você quiser ver toda a história, saber como que foi a história, o seringal, tem o filme A Selva aí no YouTube, aí você pode assistir e ver como é que foi baseada a história legal aí. Essas daí nasceram bem perto, né, das sementes que foram jogadas por aí, das seringueiras que estavam ao redor. Daqui a pouco, elas vão desaparecer e vai ficar só uma. É uma árvore fina ainda, né, ela tá passando por aquele processo que eu falei pra vocês. Essa aqui deve ter no máximo, no máximo aí uns 12 pra 15 anos, no máximo, tá? Se o seringueiro olhasse pra uma seringueira dessa aqui, ia passar direto. Porque não dava pra trabalhar com ela. Não é nem questão de não ter látex. Mas é logística. Aqui é a estação onde o seringueiro fazia a borracha e o Gabriel vai mostrar um pouquinho pra gente aqui. Vai para o surista. Aqui a gente chama de tapirinha de defumação, mas é uma cabana. Onde eles vão fazer o processo. Acende o forno com lenha verde. Que é pra fazer muita fumaça. Aqui ele vai fazer a coleta lá das tigelas em baldes maiores. São leiteiras, tá? Tem até leiteiras. Ó pessoal, essa aqui é a casa de farinha da época. Eles vão jogar fora o caldo porque... Não é, diga-se de passar isso. Ele mesmo vai prensando, ele vai espremendo, tá? Ele tem um fundo com uma alça que vai apertando. Conforme vai apertando, vai secar. Da peneira que vão cair os grãos. Essa farinha que vocês acabaram de falar, que é com os grãos bem grandes, assim, que são bem redondinhas. Ela tem que ser bem torradinha pra ser consumida. Porque se ela não for bem torradinha, ela fica muito dura. Aí pessoal, aqui era a casa do coronel. E é onde que foi feito o filme aqui, ó. E a gente vai adentrar e mostrar a casa. Conhecer um pouquinho a casa... A casa por dentro. Vou mostrar pra vocês. Aqui alguns móveis. Os quartos, como é que eram. O baú. A cama. Aqui era o quarto do gerente. Vamos entrar aqui o mosquinho e mostrar. Ó. As latas de doce. Na casa grande existiam alguns quartos, né, destinados a hóspedes, convidados, tá? Geralmente eram os compradores da borracha. A gente vai ter um deles aqui. Que é logo aqui à direita da cozinha, tá? Esse patrão seringalista geralmente era um estrangeiro. Aqui a gente vai ter o quarto do gerente e da esposa. É... Nesse inteirinho aqui que o Alberto... Né? Bom, no meio dessas aulas a gente viu ficar muito próximos. Era o período que o marido tava trabalhando muito. Né? Eles ficavam muito sozinhos. Entre conversas, entre... Então, pessoal. Isso aqui foi o museu do seringal, né? Que é o início do passeio. Você pode adquirir aí com o Olimpio Carneiro. E a gente vai conhecer outros locais aí agora. Que no Encontro das Águas, Praia da Lua. E vão para as outras atrações, beleza? Vamos lá. E aí, vamos lá agora? Continuar o passeio de barco agora? Aí tem a opção de ficar assim. Let's go! Aí, galera. Só na gelada aí. Só na gelada. Tá molhando aí, meu amigo? É isso aí. Ah, pessoal. Não sei qual é essa pontinha na alta. Vamos passar debaixo dela agora. Vou mostrar pra vocês. E aí, vamos lá. Ó, parou ali no mercadinho. Tá com frango e cerveja. E agora, vamos lá. Ó o posto de gasolina ali na frente, ó. Aqueles aqui são postos de gasolina, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É. Olha lá, tá vendo? Ali é posto de gasolina. O almoço aqui, ó. A minha hora, a gente já tá... Vamos passar, já. Tá de carguer. Tem que ir com o tempo. Aí, pessoal. Chega aqui. Chega pra um restaurante. Vai pensar aqui. Vai pensar aqui, pato. Ó, já tô molhado, já. Aí, pessoal. Agora, a gente tá aqui no encontro do Rio Negro e do Solimões, ó. Desse lado aqui é o Rio Negro. E esse daqui que vem do Peru, ó. Tá vendo? O Rio Negro vem da Colômbia. E o... Esse daqui vem do Peru. Que é o Rio... Que vem esse lá do Peru. E esse lá daqui... Vem lá da Colômbia. E aí, Théo. E aí, velho. Aí, ó. No encontro das águas aqui, ó. Rio Negro e do Solimões. Rio Negro e do Solimões. Aqui, ó. O Rio Negro aqui. O que vem da Colômbia, né? E o que vem do Peru aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse aí. Tá curtindo, velho? Tá bom. E aí, Théo. Isso aqui no encontro das águas do Rio Negro e do Solimões, né? Ó, que legal. Um lado o Rio Negro. E do outro lado o Solimões. E... Agora a gente vai rodar um pouquinho mais e mostrar o passeio pra vocês. Ó, pessoal. O Solimões. E o Rio Negro. Aqui, ó. E o Rio Negro. E o Silvio, ó. Olha lá. Olha lá. Que legal. Que bonito. Olha lá. Olha lá. Olha que legal. Que bonito. Tem três. Tem três. Vamos ver se ele vai puxar você. Ah, né? Tem que esperar. Ele vai puxar você. Aí, pessoal. Agora é a foto. A foto com os indígenas ali, ó. Vou ser pintado por uma indígena. Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade novamente nessa vida. Ele está aqui novamente. É isso aí. Então... Tá ficando um índio minegro. Vivo o presente. É. Vamos viver hoje. O amanhã é uma... Deus pertence. O amanhã é um... O amanhã é um... O amanhã é um... Olha o pessoal. Olha os... Artesanatos que tem indígena. Chegamos aqui no Pirá Rucu. Vamos lá. Aqui no flutuante do Pirá Rucu, ó. Vai fazer uma demonstração, hein? O João aqui vai fazer uma pequena demonstração aqui, ó. Do Pirá Rucu. Deixa eu passar mais pra trás aqui Pra abrir e mostrar Os bichão já tá lá Ó Ó Viu? O bicho é bravo, hein? Olha o tamanho do pirarucu Ele faz ter 1,20m Pesa 60kg Olha só Olha o puxão que ele dá Ó Soltou Soltou a isca Chegamos no restaurante Sabor Amazônico Dana Raimunda Aí pessoal Chegamos aqui pra almoçar No restaurante da Dana Raimunda Sabor Amazônico E agora vamos almoçar, né? Porque deu uma atrasada aí E a gente se perdemos aí com o tempo Choveu Tava Tava meio O rio tava meio turvo Tava com bastante onda Já tá no Cadê? Atrás da serra Nem vê a Luciana Ó Abacaxizinho aqui O mineiro O mineiro aqui Farou de comida O povo nem respira Nem respira, né mineiro? Tem um arrozinho Ó Arrozinho, um baião Vamos ver aqui Macarrãozinho Vatapá Isso aqui deve parecer abóbora, cara Mas é vatapá O pirarucu aqui, ó Eita Esse tá grelhado Ó Outro pirarucu aqui Ensopado de pirarucu, ó Olha só que delícia E agora? Tá bom agora? Agora tá mais feliz agora? Agora tá mais feliz Até o piloto aqui do barco Tava triste Ó Tambaqui, ó Ó o tambaqui aqui Ó Um molho de tambaqui, ó Molho da dona Raimunda É bom, hein? Um pirão E agora deixa eu fazer Meu prato lá Que se não Quem vai desmaiar Sou eu Pessoal Meu pratinho humilde aqui, ó A Luciana tinha uma serra ali Mas já destruiu a serra dela, né Luciana? Ó o meu aqui, ó Eu peguei molho de pirarucu Empanado de pirarucu Pirarucu grelhado Tambaqui E um limãozinho aqui, ó Segundo tempo aqui, ó De tamba De pirarucu, ó Aí já almoçamos aqui, ó No restaurante da Raimunda Aqui, ó Sabor da Amazônia E agora vamos embora Uhul Vamos embora Vamos lá pros botos Pessoal, depois de almoçar O vídeo aqui, ó Mais um plato Passando novamente Aqui, ó Sobre a Ponte Lá pra um De outro lado é Manaus Prontinho, chegamos aqui no boto Pessoal, o pessoal tá já na água aqui, ó Só ver o boto aqui Vou mostrar pra vocês Eu não vou entrar Porque tá um pouquinho frio Mas já tá cheio de boto aqui Depois tu printa Foi Gostou? Ladamos com o boto aqui hoje Aqui, ó Ó O pessoal já tá ali já Mas foi interessante aí Eu toquei no boto Ele ficou bem perto Fizemos algumas fotos Agora a gente vai voltar Minha cara tá toda preta Então, pessoal Fizem mais um passeio aqui Com a Olímpio Carneiro Os mineiros aqui de BH Aqui, ó O Leandro A Mariana A Luciana A galera aí Aqui, ó O filho do Leandro Espero que vocês tenham gostado aí do passeio Curtir aí o pessoal Os pessoal mineiros aí Você que assistiu Vou pedir Se inscreve no canal aí Deixa um like Se tiver alguma dúvida Tem um link aqui embaixo E pode também fazer essa aventura Que nem a gente fez hoje Beleza? Até o próximo vídeo E aí